Ah pai! O que é Paminonda? Pai, quando é que eu vou namorar, hein? Por que homem? Quando é que eu vou namorar? Quando é que você vai namorar? Sim! Quando você crescer e estudar! Você é? É! E você? Tem que se arrumar mais, viu? Por que? Porque você está muito feinho, viu? Você! E quer dizer que você vai namorar não? Agora não! Você está muito novo ainda! Estudo primeiro! E pai não casou? Namorou e casou e vai nascer? Também? Por que Paminonda? Você pode vir pra tudo! Se vai casar ou não! Mas eu não estou dizendo, Paminonda! Mas eu casei com ele porque eu tive pena dele! O que homem? Casei com você porque eu tive pena de você! E você foi muito feio! E você foi muito feio! Oi Paminonda! Está vendo? O que foi? Está bomzinho! Mas você agora começou a botar na repabrigada de novo, rapaz! E pai não sei mesmo! 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 É o que foi muito feio! Ora, Marta! Sumiu o meu disco voador! Bem pegada também! Sumiu o meu disco voador! Palhaço! Palhaço! Esse é o meu disco voador! Olha aqui o seu disco voador aqui! Olha aqui o seu disco voador aqui! Olha! Olha! O homem não está acostumado demais! Eu estou dando fé desse negócio aí! Eu vou pegar ele no caminho na folga! Sabe o que está acontecendo na escola? Uma hora depois... E eu vou pegar! Ah, pai! O que é, meu filho? Chega aí da escola, pai! Chega aí! Já vou cansar desse jeito, menino! Homem amortável, filho! Onde é? Lá do cemitério! Mas eu não estou dizendo! Está vendo a educação que você dá ao seu filho? É do cemitério, pai!